Fala pessoal, tudo bem? Hoje vou mostrar nesse vídeo como eu toco, tá? Como a minha forma de tocar aqui é a música Notificação Preferida da Dupla Zena de Cristiano Teve uma galerinha que pediu aí no canal Então espero muito que vocês gostem, tá? Eu sou o Pedrão Samponeiro, professor de Acurjom Há mais de 10 anos E hoje vou tocar pra vocês essa música Então já deixe seu like Se inscreve no canal que é muito importante, tá? E ativa o sininho para as notificações Lembrando que antes de eu começar o vídeo Vou deixar aqui o depoimento de um aluno meu A respeito do curso, falando um pouquinho pra vocês aí Tá certo? E sim, eu tenho um curso de Acurjom Se você quiser aprender aí no conforto da sua casa Com assistência sempre que você precisar Primeiro link na descrição do vídeo, fechou? Então bora começar a videoaula Olá pessoal, meu nome é José Carlos Eu tenho 48 anos Esse curso de Samponeiro do Pedrão é muito bom Eu não sabia tocar quase nada E depois desse curso eu me animei E agora já estou aprendendo a tocar essa e outras músicas Nunca é tarde para aprender Não desista do seu sonho Valeu, abraço Bom pessoal, vou começar então a fazer aqui a base Da música Notificação Preferida Do Zé Neto Cristiano Eu espero muito que vocês gostem, tá? E olha só, eu vou fazer com base bem simples Improvisação simples Algumas frases simples Para provar para você Que dá para fazer uma música dessa Ficar bem show Bem massa de tocar Legal? E ó pessoal, tem diferença, tá? Entre fazer aqui ao vivo E fazer uma gravação no estúdio Onde você escuta aquela música bem produzida Aquela coisa bacana Por quê? Porque lá no estúdio eu gravo várias frases Várias partes E aí eu vou gravando Vou colocando Se eu errar eu deleto E assim por diante, tá? Então aqui é no ao vivão Espero que vocês gostem, beleza? E deixem nos comentários aqui Próximas músicas para eu fazer Esse tipo de base para vocês Fechou? Vou começar aqui Eu espero que vocês gostem, tá? Próximas músicas para eu fazer Eu espero que vocês gostem 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 Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês gostem Primeiro link lá Vai lá conhecer Vai lá conhecer que você não vai se arrepender Beleza? Obrigado, valeu E até o próximo vídeo